Konnichiwa! Bora hoje curtir a natureza. É tão lindo, né? As árvores, os pássaros. Essa relação presencial, não virtual, tão superficial. A tecnologia ajuda muito, com certeza. Contribui muito para a evolução, tanto nossa, pessoal, quanto trabalho. Trabalho, né? Comunicação. Isso é muito importante, a comunicação. Então, a tecnologia ajuda muito. Porém, tem seus lados negativos, né? Que é a questão da superficialidade das amizades também, né? Hoje, infelizmente, até dentro das igrejas, os convites são todos virtuais. Ninguém mais tem aquela satisfação. Não vou falar ninguém mais, né? Pera aí. Nem todo mundo, né? Mas muitos usam essa prática da superficialidade, né? Dos convites, né? Não tem mais aquela contato, né? De chegar para outra pessoa e fazer o convite, né? De participar, de partilhar a palavra de Deus, que é uma coisa assim, tão bonita, tão maravilhosa, né? As pessoas partilharem, né? Jesus nos trouxe um ensinamento muito importante, o caminhar junto, né? Estar junto. Jesus, em todo o seu ministério, aqui na Terra, ele partilhou, ele caminhou. Ele não foi superficial, ele foi profundo e continua sendo profundo nas suas relações. Então, Jesus nos deixa esse ensinamento. Bora curtir a natureza, bora curtir o relacionamento presencial, né? Não ter vergonha de conversar, de trocar informação. Isso é muito importante. Então, bora deixar de lado a superficialidade e procurar sempre se manter vigilante para ter relacionamentos profundos. Olha que linda a Sakura. Japão tá lindo com a Sakura. Matane! Bye, bye!